Olá, meu nome é Ketlin e estudo no quinto ano na Escola Instituto Educacional Emanuel e tenho aula com a professora Carol. E bom, eu vim falar sobre português, conjunções, no projeto Eu Fiz Assim. Bom, primeiramente, para me ajudar a compreender as conjunções, primeiramente eu fiz um mapa mental que me ajudou bastante a compreender. Porque nele ele tinha escrito algumas conjunções e o que elas indicavam. Tipo, vamos supor, um sentido estabelecido de adição. Um exemplo de conjunção é Enem, que são usados em frases negativas. Uma dica também é você fazer mapas mentais, que eles ajudam bastante na hora da compreensão. Essas foram as minhas dicas, foi desse jeito que eu fiz a tarefa de português e foi assim que eu consegui compreender bem melhor as conjunções. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Super beijo, tchau!